Se você foi, vou te esperar O pensamento que só fica em você Aquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Trovou os meus sentidos todos Pra você, pra você Trovou a minha vida E mais O dia é o vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos E na minha memória O dia é o vento pra trazer você e pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar Mas volte aqui Voe por todo o mar Mas volte aqui No meu peito No meu peito Você mudou a minha vida Pedi ao vento pra trazer você aqui Orando nos meus sonhos e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você Você aqui pra mim O vento traz você de novo O vento faz o meu mundo novo E voe por todo o mar Volte aqui, volte aqui E voe por todo o mar Exote aqui pro meu peito 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 Na, 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 na Na, na, na Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito